O esporte chega agora no programa, a gente fala sobre os benefícios da prática do tênis aqui em Teixeira de Freitas que tem sido bastante difundido aí. Começou devagar, as quadras foram construídas, o número de adeptos só faz aumentar e hoje a cidade virou uma referência no tênis aqui na região. Vamos acompanhar. Sinônimo de bem-estar, lazer e saúde, o tênis pode ser praticado por qualquer pessoa. O esporte exige do atleta muita dedicação e disciplina. Qualquer for o princípio, qualquer for o propósito da pessoa dentro do tênis, ela pode praticar. Tanto para perder caloria, quanto para ser tenista, quanto para só como lazer. O tênis é um dos esportes que mais cresce em Teixeira de Freitas. Atualmente são aproximadamente 400 praticantes. Todos os anos são promovidos no mínimo 8 campeonatos. E por falar em campeonato, a cidade de Teixeira de Freitas está bem representada na Bahia. Simone Pelletti foi o terceiro colocado no último campeonato baiano. Muito legal, né? Claro, viajar, digamos, Bahia fora para participar dos torneios nas várias cidades da Bahia. Foi um pouquinho de sorte, um pouquinho de dedicação conseguir esse terceiro lugar. Tem muitos tenistas bons, melhores do que eu, que participam no campeonato baiano e que com certeza treinam muito também. Então, acho que o tênis na Bahia em si está crescendo e está sendo cada vez mais praticado. Gélez começou no tênis ainda criança, como catador de bolas. E hoje, com apenas 20 anos, já é professor e tira toda a sua renda do esporte. Eu iniciei como boleiro, pegador de bola, arrumava quadra e ficava prestando atenção nos professores dando aula, o que passava para os alunos e tal, perguntava, tinha dúvida. Quando acabava a aula, sei lá, ficava batendo bola no paredão. E hoje tenho o privilégio de ser um professor de tênis e estar passando para os meus alunos o que aprendi no decorrer do tempo. Quem começa a jogar tênis não quer mais parar, seja para se tornar um tenista profissional ou para praticar as atividades físicas. A gente sempre procura manter-se em atividade. De um tempo para cá, eu conheci o tênis, conhecia só como espectador, como torcedor, e passei a praticar e realmente é apaixonante. Foi a primeira vez que eu vim, assisti o torneio, achei bem interessante. Eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei, mas tênis para mim realmente foi uma novidade muito boa. Virou um hábito já, né? Eu praticamente durante sete anos treinando todos os dias, então eu venho para a quadra e às vezes eu fico até agoniado dentro de casa, sem vir algumas vezes, porque eu fico muito tempo fora. O William, um dos pioneiros do tênis na cidade, se sente feliz com o crescimento do esporte. O tênis é uma satisfação e um sonho realizado como empreendedor. Desde adolescente a ideia era ter um centro esportivo, já que a gente praticava esporte desde criança e a gente é apaixonado pela profissão.